Olá meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Olha só nação, vamos lançar um desafio para vocês, 100 mil inscritos no nosso canal. Quando atingirmos essa marca, vou sortear três camisas oficiais do Cruzeiro, totalmente de graça e vai ser entregue na tua casa. Mas para que isso aconteça eu preciso da sua ajuda, então deixa o seu gostei, vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo à família do maior time de Minas Gerais. Chega de enrolação e se embora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Preste atenção nação, como eu já falei para vocês, o Cruzeiro vai precisar ir no mercado atrás de contratações pontuais, principalmente para a beirada de campo. E eu vou trazer aqui para vocês uma indicação de um atleta que já passou pelas categorias de base do Cruzeiro. Eu estou falando do Seba, isso mesmo, atacante de beirada de campo, tem 29 anos de idade. E o melhor, ele está livre no mercado desde o dia 1º de fevereiro. Seu contrato com a equipe árabe se encerrou, ficou livre e pode assinar contrato com qualquer equipe. Para quem não sabe, o atleta foi revelado no Itaúna, mas ele começou a jogar mesmo, foi no Cruzeiro profissionalmente. Ali em 2010 ele chega a fazer três partidas, em 2011 faz sete partidas pelo Cruzeiro e acaba emprestando jogador para o Nacional de Patos de Minas. Depois o Cruzeiro empresta ele para o Porto de Portugal. E jogando pelo time principal do Porto, em 2012 para 2013, ele fez 28 jogos e um gol marcado. Depois o Cruzeiro empresta ele para o Porto novamente, seu contrato se encerra com a Raposa, não é renovado. O Porto decide não adquirí-lo também e o jogador começa sua passagem ali pelo Estoril Praia também de Portugal. Em 2013 para 2014 ele faz 33 jogos, 8 gols e 4 assistências. Em 2014 para 2015 ele faz 42 jogos, 5 gols e 2 assistências, até o Olympiacos da Grécia decidir contratá-lo. Por lá ele fica por duas temporadas, na primeira 31 jogos e 4 gols, na segunda 43 jogos e 8 gols marcados. Depois ele se transfere em 2018 para o Xanjin Dandai da China, onde ele faz na sua primeira temporada apenas 12 jogos e 3 gols, até se transferir para o Al-Shabá. Ainda assim, na mesma temporada ele se transfere para o Al-Shabá da Arábia Saudita, por onde ele fica por quatro temporadas. Primeira, 13 jogos, 6 gols e 12 assistências. Na segunda, 27 jogos, 8 gols e 5 assistências. Na terceira, 16 jogos, 7 gols e 4 assistências. E desde o mês de fevereiro, início de fevereiro agora, o jogador está livre no mercado podendo assinar contrato com qualquer equipe. Na minha opinião, seria uma boa aposta do Cruzeiro. Não seria aquele cara que chegaria tanto assim com o estácio de titular. Mas comparando com os atletas que hoje nós temos no elenco para atuar na beirada do campo, eu acho que sim, o Seba poderia ser uma opção bacana. Pergunta a vocês aí de casa, gostariam ou não deste nome? Ou acha que tem nomes melhores no mercado que poderiam ser aproveitados? Lembrando a vocês, tem que ser nomes bons e baratos. O próximo jogador, eu já fiz uma indicação dele aqui para vocês há meses atrás. Mas eu tenho que voltar a fazer essa indicação porque eu volto a afirmar que seria uma excelente aposta para o Cruzeiro. Seria um jogador que chegaria sem custos, até porque o Cruzeiro poderia conversar com o Palmeiras e pedir o empréstimo dele. Eu estou falando do atacante Breno Lopes, jogador que fez o gol na final da Copa Libertadores pelo Palmeiras e conseguiu conquistar aquele título de tamanha expressão. Para quem não sabe, o Breno Lopes tem 26 anos de idade e o jogador está lá no Palmeiras, está parado no Palmeiras. Na temporada de 2021, ele fez 32 jogos e 8 gols marcados. Na temporada de 2020, ele passou primeiro pelo Atlético Paranaense, fez 5 jogos e 1 gol. Depois se transferiu para o Juventude, fez 27 jogos, 11 gols e 2 assistências. Um atleta que foi importante no acesso do Juventude, a primeira divisão naquele ano. E depois ele se transferiu para o Palmeiras, onde ele fez no restante da temporada 23 jogos e 3 gols marcados. Claro que boa parte desses jogos foi só entrando no decorrer das partidas. Eu acho sim o Breno Lopes uma excelente opção para o Cruzeiro. Durante este ano, ele fez apenas 3 jogos e não aplicou nenhum gol neste momento. E olha só, é muito difícil do Breno Lopes conseguir jogar por lá. Renato, por que você acha que é tão difícil assim? Eu vou pegar aqui para vocês os nomes que o Palmeiras tem para atuar na mesma posição do que o Breno Lopes. Olha só, tem o Giovani que acabou de subir, Gabriel Veron, Wesley, Rony, Dudu. De vez em quando, o Palmeiras também utiliza o Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga atuando pela beirada de campo. Aí me fala, como é que o Breno Lopes vai ter uma oportunidade de jogar? Não vai ter nunca. Mas aqui no Cruzeiro, eu tenho a convicção de que ele poderia ser titular absoluto. Na minha opinião, o Breno Lopes é melhor, por exemplo, do que o atacante Bruno José, que tem perdido moral com a torcida do Cruzeiro nos últimos meses, podemos dizer assim. Acho que se o Cruzeiro falasse, ó, Palmeiras, me empresta aí, não precisa ter a opção de compra, eu pago os vencimentos do jogador, vamos negociar com ele para que ele abaixe os seus vencimentos e venha para a toca da raposa. Eu acho totalmente realista ir no mercado atrás do atacante Breno Lopes. Vamos aguardar e esperar. Acho um bom nome e faça essa indicação para a diretoria do Cruzeiro. É uma oportunidade de mercado que deveria demais ser aproveitada. Seguinte, na ação, o jornalista comentarista Pequetito trouxe a informação de que Marcelo Moreno se acertou com o Serro Porteio, mas o que me chamou bastante atenção era o desejo do jogador de ficar na toca da raposa. Como assim? Olha só. O próprio Pequetito falou as seguintes palavras. Essa mesma fonte me contou relatos de Moreno chorar por esta situação. Seu desejo era realmente ficar e ajudar a reerguer o Cruzeiro em 2022. Ninguém recusa o Boca se não gostar muito de onde está. São palavras do Pequetito. E essa foi a grande surpresa. Mesmo que o Cruzeiro tenha proposto para o atacante. Olha, Moreno, nós vamos reduzir o seu salário novamente para 60%. Moreno falou, ok, eu fico no Cruzeiro. Só que o que barrou foi a mesma coisa que barrou o goleiro Fábio. O que o Cruzeiro queria com o atacante Marcelo Moreno era continuar com ele apenas até o final do campeonato estadual para que ele pudesse fazer talvez uma despedida na toca da raposa. O que não seria muito interessante para o Moreno, já que tem uma proposta boa nas portas do jogador e deveria ser aproveitado o mais rápido possível. Se o Cruzeiro fosse cumprir com o seu contrato de até o final de 2022 continuar com o Moreno, ele teria ficado, ele teria reduzido o seu salário para ajudar o Cruzeiro. Mas já que isso não aconteceu, o Marcelo Moreno deve sair do Cruzeiro. A diretoria, mais uma vez, deu aí um contrato de apenas até o final do estadual, um contrato ridículo de ser oferecido, mas o Cruzeiro não pretende gastar mais do que deve. A Renato vai gastar mais do que deve com o Moreno? Nós não sabemos, porque em questão de salário o jogador aceitou reduzir. Então não seria desculpa. Agora não sabemos se o Cruzeiro tem alguma dívida com o atacante Marcelo Moreno, que poderia ser, novamente, podemos dizer assim, assumida pela nova gestão, caso assinasse um novo contrato, como aconteceu também com o goleiro Fábio. Acho que tem muita coisa ainda para ser explicada, tem muita coisa ainda para ser divulgada. Mas segundo o Pequetito, o Marcelo Moreno acertou a sua ida para o Serro Portenho e ele não fica mais na Toca da Raposa. E isso é mais porque o Cruzeiro não quis muito ficar com o Moreno do que mesmo a vontade dele de sair da Toca da Raposa. É como o jornalista falou, o Moreno queria ficar por aqui, mas não foi possível. Marcelo, muito obrigado por tudo que você fez. Eu torço demais para o seu sucesso, que você consiga levar a Bolívia a uma Copa do Mundo. Tenho certeza que vocês têm essa capacidade, têm essa batalha no seu sangue. Eu vou torcer demais no seu futuro, vou torcer demais para o seu sucesso. Continue seguindo o seu caminho que a gente vai estar te observando e torcendo por você de longe. Seguinte nação, o atacante Vagninho pediu desculpas para o torcedor cruzeirense por meio das suas redes sociais. Eu vou até colocar aqui para vocês as palavras do Vagninho, que foi bastante bacana, vale a pena ressaltar. Olha só, abre aspas. Boa noite nação, não costumo escrever muito aqui, mas desta vez sinto que precisava usar este espaço para pedir desculpas a vocês. Imensa torcida do Cruzeiro. Quem me conhece sabe que estar aqui hoje é um sonho realizado. É o maior clube do Brasil e por isso toda vez que entrar em campo com esta camisa darei o meu melhor sempre. Me sacrificarei ao máximo todos os dias para retribuir a confiança que o clube me depositou e o carinho com que fui recebido por todos. Tive poucas expulsões durante a carreira. Acho que posso contar nos dedos. No jogo contra o América Mineiro, perdi a cabeça. Em um momento tenso da partida, da revolta, acabei prejudicando muito a equipe com o cartão vermelho. Refleti muito sobre o que aconteceu. É um erro que me deixou muito mal. Mas o pior prejudicou nosso time em busca da vitória. Então, novamente, peço desculpas. Contem comigo. Juntos somos mais fortes e vamos em busca dos nossos objetivos na temporada. Fechado com Cruzeiro, Cruzeiro Fenomenal, hashtag isso e aquilo. Vagninho, presta atenção. Tu já tem 31 anos de idade. Não pode ficar tendo os mesmos erros. Pronto. Ponto final. Teve um erro? Ok, esquece. Não é para acontecer de novo. Não podemos aceitar que você seja expulso novamente com um erro tão infantil assim. Se você queria devolver o que o Patrick meteu em você, então espera cinco minutos. Depois você dá uma entradinha dele. Vai ganhar no máximo um cartão amarelo. Agora, se você revidar a agressão com mais agressão ainda, tu vai ser expulso. E contando com a arbitragem mineira, que é muito mal intencionada ou mal capacitada, provavelmente o que vai acontecer? Só você vai ser punido. E eles vão esquecer. Sabe por quê? Porque você veste a camisa do Cruzeiro. Então sempre você vai ser o culpado. Pode ter certeza disso. Mas achei muito bacana o seu gesto de vir colocar a cara a tapa e pedir desculpas para a Nação Celeste. Desejamos toda a sorte do mundo para você. Que volte logo, porque você faz muita falta. Só o Bruno José atuando nas beiradas do campo não dá para aguentar. Presta atenção, nação. O Ronaldo participou de mais uma live lá no seu canal, no Twitch. Eu nem sei se é assim que se pronuncia. Até peço desculpas para vocês se errei a pronúncia. É que eu não tenho o costume de usar este aplicativo. E olha só as palavras do Ronaldo. Abre aspas. Nós não temos que ficar de mimimi reclamando, esperando que nos ajudem não. Temos que arregaçar a manga da camisa e ir para a luta contra todos. É como o próprio Ronaldo fala. O Cruzeiro vai ter que enfrentar tudo e todos. E sempre foi assim. Ele também fala durante a live assim. O Cruzeiro causa muita inveja. E eles vão tentar fazer de tudo para prejudicar o Cruzeiro. Todo mundo tem que ter essa ciência. Diretores, funcionários, jogadores. De que a partir do momento em que vestiram a camisa do Cruzeiro. Eles vão ter todo o trabalho do mundo. Vai ser contra tudo e contra todos. E é por isso, Ronaldo, que estamos fechados com vocês. Vocês não estão sozinhos. A Nação Celeste vai abraçar este projeto. A Nação Celeste vai continuar com vocês até o final. Contra todos e contra todos. Sempre Cruzeiro. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Camarote Esportivo. Se você gostou do nosso trabalho, não se esqueça de deixarem o seu gostei. E também de se inscrever aqui no nosso canal caso não sejam inscritos. Agradeço demais a participação de todos. Vocês são muito tops. E já falo, se não conhecem também o nosso Instagram, o Camarote Esportivo 3.0. Vão lá conferir porque o conteúdo está muito bacana. Tem coisa que eu não posso postar aqui que eu posto lá no Instagram. Então vale a pena conhecer. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!